A partir de hoje, os profissionais da saúde interessados em atuar na linha de frente de combate à Covid-19 devem fazer o cadastro por meio de um novo link na ação O Brasil Conta Comigo. O endereço é esse aí que aparece na sua tela. A plataforma já conta com mais de um milhão de profissionais cadastrados. Quase 470 profissionais já estão atuando no Amazonas, Amapá e Roraima. Emily saiu de Roraima e foi para Macapá, capital do Amapá, trabalhar no atendimento a pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Foi realmente um desafio muito grande ter que deixar a minha família e vir para cá enfrentar esse desafio novo, mas foi uma experiência realmente maravilhosa, muito gratificante. Gabriel também deixou sua casa no Rio Grande do Sul para ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19 em Macapá. Na verdade, uma lição de vida, a gente poder estar fazendo a diferença na vida das pessoas que tanto precisam nesse momento. Assim como Emily e Gabriel, 468 profissionais da saúde foram contratados pela Ação Brasil Conta Comigo e estão reforçando o atendimento dos serviços de saúde nos estados do Amazonas, Amapá e de Roraima. E há outros um milhão, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outras especialidades, cadastrados e prontos para ajudar. Nós sabíamos que a questão de recursos humanos seria escassa, porque os profissionais da saúde, por estarem na linha de frente, adoeceriam mais do que a população de maneira geral. E nós nos antecipamos, deixando que esses profissionais pudessem estar num grande cadastro nacional e ainda mais capacitados para que pudessem ser recrutados a qualquer momento e trabalhar no enfrentamento à doença. O cadastro ainda está aberto e é todo online. Pode ser feito até por um celular. Ele oferece informações sobre os profissionais de 14 áreas da saúde dispostos a trabalhar na linha de frente contra o novo coronavírus. Cabe aos estados e municípios o recrutamento e a contratação. Cabe aos estados e municípios o recrutamento da saúde dispostos a trabalhar na linha de frente contra o novo coronavírus.